Fala galera, beleza? Sou o Dias, bem-vindos a mais um vídeo da Romance Dall TV E hoje eu vou falar das SBS do volume 85, né? Vou traduzir e comentar elas aí Lembrando que a data de lançamento oficial do volume é hoje Quando eu estou gravando esse vídeo, né? Dia 2 de maio E vocês estão vendo ele aí já dia 3, 4 ou dia 4, 5 Eu não decidi quando eu vou lançar Mas pô, é muito bom quando os scans já estão disponíveis assim Pra gente comentar de maneira foda Mas lembrando também que quem quiser encomendar o volume Livraria Fonomag, não tem lugar melhor no Brasil Pra você importar impressos, revistas, mangás, livros japoneses Então eu recomendo muito Tudo aqui que está aqui atrás eu comprei lá Tenho uma parceria de anos com eles E recomendo bastante E agradeço muito a loja pelo apoio nesses vídeos que eu estou fazendo das SBS E também das jumps do 20º aniversário de One Piece E é isso aí Vambora seguir e falar das SBS aí desse volume que estão bem legais Vamos começar pelo leitor que notou que o Sandy lá no capítulo 840 Eu estava lendo o livro do Norland, né? Norland o Mentiroso E também a enciclopédia da Zakumanomi Quem acompanha a Romance Doll sabe que na época eu já... O manga stream, os sites de escanto passaram desapercebidos pelo livro E eu já falei pra galera que o Sandy estava lá lendo E até essa mesma imagem que está aqui foi a que eu postei no Facebook E não é que o Oda confirma, né? O leitor nota Pô, é o livro que ele falou que leu da luta contra o Absalom, né? E o Oda responde É, exatamente, esses dois livros aí Norland o Mentiroso e a enciclopédia da Zakumanomi Foram livros que o Sandy no decorrer da história já falou que leu, né? Então na resposta tem lá a cena dele comentando com o Absalom E dele comentando sobre o livro do Norland lá em Jaya Leitor pergunta sobre os hábitos alimentares dos minks Porque quando o Rufy está saindo lá de Zou A mochila dele está cheia de carne E pergunta que carne é essa, né? O leitor Mas o Oda respondeu que a Carrot já tinha falado lá Nessa cena que eu estou colocando aqui do lado Que quando o Sop come a carne ele perguntou Pô, que carne é essa? Ela fala, pode ser de hipopótamo, crocodilo, sapo, etc Então os minks não comem nenhum animal que tenha pelo Eles mesmos já falaram isso no mangá Então eles se alimentam de carne de pássaro, répteis e anfíbios Então já estava respondido no mangá Mas o Oda dá uma ênfase aí e responde o leitor também em relação a isso Outra pergunta na mesma página Essa era a menina lá no capítulo 651 de Três Olhos É mesmo a Purim, né? E o Oda confirma, é sim a Purim Até o Nitro aparece também que estava no ombro dela Outra confirmação aí já nessa altura do campeonato Que pode, é meio desnecessária Mas o Oda foi lá e ó, é isso aí mesmo Pode confiar que era ela Uma coisa que eu lembro que uma parte do fandom Principalmente as meninas Eu vi algumas reclamações, reclamações não Porque não aconteceu Mas com medo de acontecer É justamente o que o leitor pergunta Por que o Sandy não fica com corações nos olhos Quando vê a Rei Ju, né? O Oda explica Pô, eles são irmãos Ele fala que ele mesmo tem uma irmã mais velha Que vivia discutindo e brigando com ela E que não tem como ele ver ela assim, dessa maneira Porque eles são irmãos E é o que acontece no mangá O Sandy não tem tara na irmã E isso é ótimo, é o certo Outra pergunta nessa mesma página Seria, é Quem dos Mugiwara venceria numa corrida de 50 metros, né? O Oda fala que é difícil pensar nisso Mas que o Brook venceria Porque ele é o mais leve, né? E se a gente pensar bem O Brook, ele corre na água, né? Então ele é veloz pra caramba Justamente por ser super leve O Oda também fala que o Chopper se daria bem Se usasse o Walk Point Então ele fica em quarto, né? Vocês estão vendo aí O Sanjatsu em segundo O Rufi em terceiro E ele comenta também que seria A distância seria boa pro Zoro Porque é uma distância tão curta Que ele conseguiria terminar o percurso E não iria se perder E por último fica o Frank justamente Porque ele é pesadão Eu gostei dessa pergunta E da resposta Foi uma parada divertida É sempre bom saber Dessas coisas dos Mugiwaras Nem que seja uma besteirinha dessas Essa próxima pergunta aí Foi ótimo Eu adorei a resposta Foi muito legal Vocês estão vendo aí No capítulo 800 O leitor pergunta, né? Quando os personagens da grande frota Que são sete Levantam a taça de saquê, né? Faz um VAP, né? Um barulho assim, né? E só que no barulho Tem oito Aquela pontinha do balão Como se tivesse oito taças Sendo levantadas Mas só tem sete Aí o Oda fala Caramba, você percebeu isso aí bem, né? Mas desculpa aí pelo erro Mas é que quem também levantou a taça Foi uma velhinha Que estava passando por lá E resolveu brindar também, né? Aí ele desenha a velhinha Que está aí pedindo desculpa Uma velhinha de 82 anos E ele fala Babá Porque é Babá É o VAP Em japonês Esse barulho do movimento E Babá Também é velha Então pode ser Ou o nome da velha Ou só uma velha De 82 anos E ela está pedindo desculpa aí Porque ela Ela viu Se empolgou E foi brindar também Achei tipo Super genial Aliás Esse SBS Tem umas piadas Muito legais E a próxima É fenomenal É tipo Alguém pergunta O que tem debaixo dos óculos Do Doflamingo E o Oda coloca aí Esse desenho do Doflamingo Presta a tirar os óculos Com o Rufando os tambores Inclusive ele desenha isso aí E quando o Flamingaço Tira o óculos A piada da sequência E outra página Está aí velho Simplesmente surge outro óculos por baixo Fiquei feliz pra caramba Rir pra caramba Ficou muito maneiro isso aí E não pude deixar de me sentir orgulhoso Por ter feito a mesma piada No meu Diz Responde especial De carnaval Sobre eu sempre usar óculos escuro Nos vídeos Então eu estou bem feliz De ter dividido essa piada aí Com o Oda e com o Flamingaço Foi uma parada muito maneira E o desenho está sensacional Com o TANAN E ele está com outro óculos E o Oda fala Ih agora ele está de óculos O que acontece Volta pra outra página E repete o negócio Então eu quero fazer um GIF Disso aí Porque é uma parada muito maneira mesmo Achei genial Dando sequência aí A gente tem os aniversários Dessa SBS O Duke Nuarashi Ficou o aniversário dele 11 de outubro Viz Moukissora O aniversário ficou 9 de julho E o Panda Man O leitor fala que tipo Panda Man Porque um personagem escondido Ele tem que ter Uma data especial de aniversário Então ficou 29 de fevereiro Muito genial isso aí E o Oda como sempre Concordou E falou Mandem mais aniversário Se ainda não tem Porque na verdade Ele não está Nem aí pra isso Então É isso aí E encerrando as SBS A gente tem aí talvez A resposta mais interessante Em termos de Desenvolvimento do mundo De On Piece Que é a idade da Big Mom 68 anos E o Oda falou que Por 42 anos Ela está sempre Parindo filho Todo ano Durante todo esse tempo 42 anos Ela gera filhos Então caraca Bem doido Tanto que o Oda fala Ela é uma verdadeira Big Mom E isso né Já dá pra gente Conjecturar um pouco Da idade dos filhos Tipo Perospero Tem que ter 41 Aí no máximo Porque Entendeu Fazer a ponta Aí do nascimento E eu acho que é uma Idade condizente Também Tinha todas aquelas Teorias da Mama Ser centenária Por causa dos poderes Da Sorosoronomi Mas Se isso rolar O Oda não quis Revelar na SBS Então por enquanto Ela é uma pessoa normal Tá uma senhora aí já E vamos ver Se surge alguma coisa Em relação a Sorosoronomi Disso O Oda também fala Que é muito comum Nas gestações da Big Mom Saírem gêmeos Gêmeos Trigêmeos E que O maior número De gêmeos Que nasceu Foram 10 5 meninos E 5 meninas Numa gestação só E que atualmente Eles tem 18 anos Então essa Foi uma gestação De 18 anos atrás Mas por que O Oda responde isso? Porque Na cena lá Do capítulo Do exército Da fura Da fúria O leitor Nota que Tem várias pessoas Assim muito parecidas Com ópera Então o Oda Chega e fala É mesmo Porque O ópera Tem 4 irmãos Eles são Quíntuplos Então o ópera É o quinto filho Da família Charlotte E aí vem Os filhos inéditos Que ele nomeou O sexto filho É o Counter Que é um dos caras Que deu aquele Cream Punch No Rufi Aquele esmagamento Total Que desmaiou Praticamente o Rufi Na luta contra o exército Da fúria O sétimo filho É o Cadenza Que é o outro Também Que participou Do Cream Punch Esmagando o Rufi E tá aí Na imagem A cara dele Também E o oitavo filho É o Gavaleta Tá aí também A imagem Ele só aparece Mesmo na cena Do exército indo E tem um nono filho Também O nono filho Da família Charlotte Desses quíntuplos Aí do ópera Que é o Gala Que ele não apareceu Ainda no mangá Então não tem Imagem dele Aí Né Então Aí eu coloquei Com uma interrogação Zinha E foi isso galera Eu achei essa Uma espécie Bem interessante Divertida Informativa Né Não revelou Muitas coisas Teve umas piadas Engraçadas Mas essa A parte da Big Mom Foi bem interessante Os aniversários Eu não me importo muito Teve umas confirmações Redundantes Então acho que A parada principal Mesmo foi a idade Da Big Mom E em relação A quanto tempo Ela tá sendo uma Big Mom Né Quanto tempo tá rolando Essa gestação dela Mas pode ser também Que o Oda É Há 42 anos Ela tá gerando filho Todos os anos Mas Pelo espero Uma galera Ser mais velha Ela ter tido filhos Antes disso De começar As gestações anuais Mas acho Meio improvável E é isso galera Espero vocês Terem gostado Do vídeo Agradecimentos Mais do que especiais A Livraria Fonomag Pelo apoio Tá aqui o endereço Deles Não deixem de visitar Você que coleciona Originais É o melhor lugar Pra comprar E claro Nosso projeto Lá no Catarse Tô indo pro Japão Em agosto Galera Mas preciso Da ajuda De vocês Qualquer 10 reais 10 reais Hoje em dia Dinheiro do lanche Que vocês puderem Ajudar Em qualquer coisa Ajuda muito Pra eu poder Fazer esse projeto E mostrar Tudo lá Pra vocês Não sei mais Como pedir Mas eu tenho Que pedir Porque senão Se a gente não Se juntar A gente não consegue Fazer isso E é isso aí Valeu por assistirem Deixar o joinha Comentar Brigadão aí Todo mundo Que acompanha o canal O site É isso aí Beijo Me liga Fui